Olá, hoje estamos no Currículo Paulista, na disciplina de Educação Física. Essa aula é do terceiro ano do Ensino Médio, do segundo bimestre, é a aula 2. A aula 2 vem tratar com a gente hoje sobre o tema de Street Dance. O que é o Street Dance? Ela também é chamada de dança de rua e é uma das vertentes do Hip Hop, como vimos na aula número 1. Enquanto o Hip Hop é a origem da cultura, o Street Dance vem dar ao corpo a manifestação das pessoas em forma de dança. O Hip Hop Dance está dentro da cultura Hip Hop. E essa dança tem como característica o bounce, o balançar do joelho, o balançar do tronco, da cabeça. E ela é praticada, dançada, curtida ao som de músicas como Rap, R&B, Trap. E é muito comum a gente ver essa dança se manifestando em festas e até mesmo nas ruas. É muito comum a gente ver também a galera dançando junto, o mesmo passo, se divertindo e curtindo o baile. Quer curtir um pouco mais de Hip Hop Dance? Então vem comigo. A gente tem o Pepper Seats. São esses movimentos com o ombro e o passinho com a perna. Temos o Bismarck. E o legal do Hip Hop é que tem esse bounce, essa pulsação sempre. Sempre o flexionar do joelho, pescoço. Temos o Wop. São danças de festa. Chama de danças sociais. Party Dance. Isso é um pouco de Hip Hop Dance. O Locking foi criado por um cara chamado Don Campbell, que mais tarde criou um grupo chamado The Lockers. Don Campbell e esse grupo, The Lockers, eles se apresentavam muito num programa chamado Soul Train, que era muito comum a gente ver dançarinos em disputas e até mesmo simulações de bailes funk ao som de artistas como James Brown e Aretha Franklin, que botava essa galera toda pra dançar. Passos como o wrist roll, o próprio Locking, que tem o mesmo nome da dança, Funk Chicken, Skitter Rabbit, são passos que compõem essa dança incrível e contagiante, que é o Locking. Quer aprender alguns movimentos clássicos do Locking? Dá só uma olhada. O passo mais característico da dança Locking tem o mesmo nome da dança, que é o Locking. Antes da gente chegar no Locking, a gente vai fazer um movimento chamado Muscle Man. Homem musculoso. Pum! Sou forte. A gente desce os braços e vem pro Locking. Pá! A gente vai girar o nosso punho, que chama de Wrist Rolls. Então a gente, ó, gira, gira. E a ponta a gente chama de Point. A gente pode apontar pra lá, pode apontar pra câmera, pode apontar pra aquela. E voltar pro Muscle Man. E sempre mantendo o que a gente chama de Funk, ou Bounce, esse pulso, né? De sempre tá subindo e descendo, subindo e descendo. Usando perna. Skitter Rabbit, por exemplo, a gente pode usar perna. E voltar. Muscle Man. Locking. O Breaking. Surgiu nos anos de 76, lá no Bronx, em Nova York. O Break Boy e o Break Girl veio do termo Break B, que era um texto de uma música e que na maioria das vezes era instrumental e valorizava a batida e a linha de baixo. Então esses dançarinos ficaram conhecidos como B-Boy e B-Girl por dançar esse estilo de música break. O Breaking é um dos quatro elementos da cultura hip-hop que representa a dança, que representa o B-Boy ou B-Girl, que é o cara ou a mulher, que dançam majoritariamente no chão. Ao som de músicas chamadas breakbeats, hoje em dia também é muito comum a gente ver B-Boys ou B-Girls dançando em música rap ou trap, ou até músicas house. A dança evoluiu junto com a música, junto com os tempos. O B-Boy ou B-Girl tem muito vigor físico em sua movimentação, fazendo acrobacias, giros no chão e influenciou de uma certa forma todos os campeonatos de batalha que a gente tem no mundo. Pela essência da dança ser uma coisa de provar para o outro que você é melhor na sua dança, que você pode desafiar o outro. Quer saber um pouquinho mais sobre o Breaking? Então fique ligado! Vamos falar um pouco sobre o Breaking agora. No Breaking a gente tem três etapas. A gente tem o Top Rock, o Footwork e o Freeze. Top Rock é sempre essa preparação, essa dança, que tem muita influência de dança latina, samba, capoeira e outras misturas. É sempre uma preparação antes de ir para o chão. E sempre intimidando o adversário. Pegando, jogando, cortando. Tem um Stance, que são essas poses estilosas. Até eles irem para o chão, girar e terminarem no Freeze. Ou terminarem afrontando o adversário. House é uma dança social, dançando inicialmente seguindo as batidas da chamada House Music, a qual tem suas raízes músicas de Chicago e Nova York. Os elementos principais da dança são o Footwork e o Jackin. O House é uma dança mais improvisada do que coreografada, com ênfase nos movimentos das pernas rápidas e complexas, combinando com movimentos fluidos do tronco. Neste estilo, os braços não têm tanta importância. Com a ascensão da cultura House e da dança House, dançarinos de vários estilos, como o Breaking, Hip Hop Dancers, se juntavam nos clubes de House para dançar, para trocar e para ouvir um pouco dessa cultura e dessa música. Com essa junção toda de culturas, foram criados os steps, os passos da dança House e que são difundidos até hoje e são praticados no mundo todo. Quer aprender alguns movimentos clássicos do House? Dá só uma olhada. O House também tem influência de danças latinas, de um pouco de samba, capoeira e dentre outras. A gente tem muito característico do House, a música que é... Nesse pulso, então. A gente tem o Farmer. Tem o... Crazy Legs. Tem o Swill. Skate. E isso é um pouco do... Recapitulando. Hoje o conteúdo foi sobre Street Dance. Além do Street Dance, nós vimos um pouco sobre a origem dos passos do Locking, do Popping, do Freestyle, que hoje é, dentro da mídia, a maior competição do Street Dance. E também um pouco do House. Gostaria que vocês curtissem, compartilhassem e se inscrevessem no nosso canal. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção de vocês. Ok. Rincon, sapiência, conhecido também como Manicongo, certo? Quando alguém fala que eu não sou um MC, acima da média eu falo... Eu não entendo nada, pai. Tchau, 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 tchau Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando Quente que nem um conhaque no copo, sim, pro santo tamo derrubando Aquele orgulho que já foi roubado na bala de meia vai recuperando Vários zumbi-bomba pela quebrada, tentando ser certa na linha errada Vários zumbi-bomba, bomba pra nada, só tem profissão, tamo dando sarrada Seu rap é ruim na rua, não tem as andanças, porra nenhuma Fica mais fácil fazer as tatuas e falar sobre a cor da erva que fuma, raiz africana Fiz aliança, ponta de lança, um barbara, uma de um jeito possível Falando que isso é tipo uma pumba, espero que suma Música preta a gente assina, funk é filho do gueto, assuma Faço a trilha de quem vai dar dois e também faço a trilha de quem vai dar uma Eu não faço o tipo de herói, nem uso máscara, estilo zorro Música é dádiva, não quero dívida, eu não nego que quero o povo Eu não nego que gosto de ouro, eu não curto levar desabouro Nesse filme eu sou o vilão, três exemplos, Rodrigo Santoro Eu enfrento coragem e eu tomo, me alimento nas ruas e somo Santoro, antivares e motéis, é por esses lugares que fomo Anjos e demônios me falam, vamos, e no giro do louco nós fomos A perdição, a salvação, a rua me serve, tipo um mordomo Tô burlando meio, fica tudo bem, eu não falo rei, não é pego lei